Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2018, o DISC-100 recebeu 76.216 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, sendo mais de 17 mil dos registros referentes à violência sexual. Só nos primeiros quatro meses deste ano, quase 5 mil denúncias já foram registradas. Na maioria das vezes o abusador é aquela pessoa que ninguém desconfia, está dentro de casa, é da família, por isso fazer um trabalho de prevenção é a melhor maneira de proteger principalmente as crianças. Então chega a quase 70% dos casos onde o agressor é alguém ou conhecido ou da família da criança. Então o abusador é uma figura que pode estar muito próxima, como também pode ser um desconhecido. Os sinais do abuso muitas vezes são invisíveis, por isso é preciso que todos estejam sempre atentos. Normalmente uma vítima de abuso sexual, ela apresenta muitos sinais de mudança, né? Às vezes esses sinais são físicos, aparecem com doenças sexualmente transmissíveis, com dores nas partes íntimas, com incontinência urinária, uma série de sintomas físicos que merecem ser investigados. Além disso, tem os sintomas, os sinais comportamentais, muitas vezes é uma mudança brusca de comportamento. Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E uma série de ações está sendo realizada durante todo o mês de maio. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, por meio da FUNSI e do programa Aquarela, tem como intuito o importante trabalho de mobilizar e sensibilizar a sociedade a participar da luta contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. Então amanhã teremos uma blitz educativa na Feira das Goiabeiras, com distribuição de material informativo e abordagem do público presente, também a percussão do programa Ponte de Encontro, chamando a atenção para esse tema do enfrentamento da violência sexual. E durante todo o fim de semana temos um estande de sensibilização sobre esse tema no shopping Benfica.